Na Amazônia brasileira, cerca de 1 milhão e 500 mil árvores são derrubadas todos os dias. Até hoje, aproximadamente 17% da floresta amazônica foi desmatada. Precisamos agir agora! Desde os anos 2000, a Natura atua com comunidades na Amazônia, contribuindo com a geração de renda das famílias, a conservação da floresta e o desenvolvimento local. E a Natura dá mais um passo importante para contribuir no combate ao desmatamento na Amazônia. Em parceria com o MapBiomas, InfoAmazônia e o RecLab, criamos o PlenaMata, um portal que mostra em tempo real o desmatamento na Amazônia, com notícias e boas iniciativas com foco na conservação e na regeneração da floresta. Precisamos da floresta para manter a nossa qualidade de vida, o equilíbrio do clima, a conservação da biodiversidade e para manter o modo de vida das comunidades locais. Por isso, a sua mobilização e a de todos nós é fundamental. Acreditamos que conhecimento gera movimento. E movimento gera mudança. Nosso compromisso é zerar o desmatamento até 2025. E convidamos você a se juntar a nós, acessando o portal PlenaMata, compartilhando com a sua rede de contatos. Juntos pela Amazônia viva! O resultado americano deve ser zerar o desmatamento 되지puloso. A partir deIP Close-Tiesi, nós estamos rodando a Okay USCon, vamos estar abençoado o desmatamento. O exemplo da Amazônia viva! A partir deIP legal Cross-Tiesi, Hy FinSTین!